Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vim aqui então para esclarecer o vídeo do móvel bar, aquele móvel verde que foi o último que eu pintei, que lá no meio do vídeo eu tinha falado que não tinha dado certo, que não tinha agarrado a tinta e que eu tive que desfazer tudo de novo, tá? Eu vim aqui explicar para vocês o porquê que isso aconteceu, tá? Primeiro, isso aconteceu por quê? Porque eu não respeitei e não dei a devida atenção no móvel que eu devia ter dado de início. Pai, foi o primeiro móvel que eu fiz fazendo o vídeo, então eu acabei me embaralhando um bocadinho, tá? Por quê? O que eu tenho que fazer? Antes de você pintar o móvel, você tem que limpar muito bem. E eu fazendo o vídeo, vocês podem ver, eu fui limpando assim rapidamente, pus um bocadinho de acetona, limpei, pá, não ficou bom, obviamente. Ele não estava oleoso, porque se ele tivesse oleoso também dava para reparar só de pegar nele, mas não estava, estava ali mesmo bem camufladinho ali o óleo que eu não consegui ver nada. Então, o que aconteceu? Pronto, já tinha passado duas demãos de chalk paint do preto e passei mais uma do verde. Dei pausa no vídeo, depois tive que ir a fazer algumas coisas. Para minha surpresa, quando eu passo assim a unha, geralmente eu faço isso. Tenho mania, tenho hábito de fazer, pronto, sei lá. Eu sei que agarra bem, já fiz vários móveis e sei que agarra, mas sempre confiro, não custa nada. E ainda bem, né? Porque se eu não tivesse conferido, imagina. Para minha surpresa, passei a unha assim, pá, saiu a tinta. Eu falei, caramba, o que você passa aqui? Por que está saindo essa tinta? Aí fiquei meio assim, pronto, tentei me enganar ainda um bocadinho, pensei, ah, pá, se calhar é por causa do tempo, ainda não deve estar bem seca a tinta. Então, olha, eu vou deixar aqui e amanhã volto e já vai estar tudo bem. Não, não estava, voltei no outro dia, não estava, tudo bem. Passei a unha, as minhas unhas são muito fortes. Passei as unhas assim e saía na mesa. E eu, ai, que chatice, o que é que eu faço aqui agora? Pronto, não há volta a dar e eu já tinha imaginado que seria o bendito do óleo, tá? Era o óleo, estava mesmo cheio de óleo, eu devia ter limpado muitíssimo bem e não fiz. E o óleo não adianta, gente, ele vai criar uma película e não deixa tinta nenhuma agarrar, tá? A chalk paint, ela é maravilhosa, a chalk, ela agarra em plástico, vidro, tecido, madeira, ela é espetacular. E agarra mesmo, eu tenho vários trabalhos com a chalk e nunca tive problema nenhum. Agora, com óleo, não tem jeito, né? Nada agarra óleo, não tem jeito. Aí, o que que eu fiz? Tive que tirar aquilo tudo, não adiantava chorar e falar, ah, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço aqui? Não, não adianta. Quando é assim, vocês têm mesmo que pôr a mão na massa e desmanchar tudo. Só que estava tão fácil e estava saindo com tanta facilidade que eu tirei, assim, com uma espátula. Eu até tenho aqui pra mostrar pra vocês, olha, saí assim, olha, uns pedaços em grande, assim, só com a espátula. E depois, aqui atrás, tá, vê que tá preto, que a chalk, ou seja, a Titan Lux agarrou muito bem aqui na chalk, só que não agarrou no móvel, porque tinha lá a película, tinha lá uma camada de óleo que não deixou agarrar. Pronto, tirei tudo, depois eu ia limpar muito bem com acetona, mas eu tinha pouca acetona naquele dia também, e nessa altura, naquela, naqueles dias ainda a gente não podia estar saindo, aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma lixada no móvel todo e pronto. Ele também não era muito grande, eu dei uma lixada, fiz tudo de novo e dei sequência no vídeo, tá bem? E pronto, é isso que eu queria falar pra vocês. Tenham muito cuidado quando vocês forem pintar um móvel, se ele for vosso, se vocês já trataram ele com óleo, eu peço, não passa óleo no móvel, não é preciso, gente. Óleo pode manchar o teu móvel, ele fica ali, ele não sai, então ele cria essa película, é chato, não precisa tratar o teu móvel de madeira com óleo, ok? Até porque se você passa o óleo em cima do verniz, fica ali aquela coisa... Olha, é só pra juntar mais sujidade. Não, não precisa. De vez em quando, passa uma serinha, deixa a cera secar e depois vem com um paninho seco, fica lindo, fica hidratado, mas esses óleos não é preciso. No Brasil chama óleo de peroba, eu nem sei como é que chama aqui, mas eu sei que aqui tem também, que eu já vi nas prateleiras dos supermercados, ok? Ah, e depois aí as pessoas podem perguntar, ah, e como é que você sabe que era óleo? Olha, a lixa. Quando você... tá vendo que ela até brilha? Quando a gente lixa um móvel que não tem óleo, é... quando você faz assim com a lixa, sai o pozinho todo. Quando é óleo, faz assim, cria aqui, olha. Tá só ver essa crosta de óleo e fica mesmo brilhando. Então, isso aí mostra tudo que realmente ele tava cheio de óleo. Então, eu dei uma lixada, fiz e pronto. Inclusive, já vou mandar um beijinho pra arquiteta Márcia, que está lá no porto, que é aquele móvel lindo. Foi pra ela, foi pra casa dela, pra nova casa dela que ela está terminando de construir. E é uma fofa. Márcia, um beijinho e obrigada por tudo. E é isso, tá bem? Tenham atenção com isso, porque acham que ela é ótima, mas se tiver óleo no teu móvel, minha filha, não tem jeito. Nem a chau que nem tinta nenhuma vai agarrar, ok? Então, tem que fazer uma limpeza mesmo profunda com acetona ou dar uma lixada antes, ok? Se não tiver óleo, limpa com acetona, tal, tranquilo, pinta e pronto, segue o bairro. Tá bem? Um grande beijinho. Até o próximo vídeo. Já agora, essa semana eu tenho muitos trabalhos pra fazer, tá? Eu tenho mesmo muitos trabalhos de algumas clientes que me deram os trabalhos delas pra fazer. Da Ana, da Flor Bela. Um beijinho pra minhas clientes. Tem várias coisas. Essas cadeiras aqui são minhas, são pra minha casa. E eu vou fazer junto com vocês também. Eu pintei essa daqui já pra fazer um teste, que era a cor que eu queria. Então, antes de eu fazer o vídeo, pronto. Eu testo, vejo se é a cor que eu quero pra dar continuidade. E essa cor que eu quero é um grafite, que eu amo essa cor. E eu vou pintá-la junto com vocês. Depois eu vou levar pra fazer o estofo todo. E depois de pronta, vocês vão ver elas prontinhas lá na minha sala. Tá bem? Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Ah, uma coisa. Gente, por favor, não se esqueçam. Se quando vocês assistirem o vídeo, se foi útil pra vocês. A forma que vocês têm de me agradecer é subscrevendo o canal, deixando um like pra mim, porque isso é muito importante. Tá bem? Pra eu dar continuidade aqui nos vídeos. Isso é importante. Tá bem? Ficamos combinados assim? Ok. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto